Canal Família Neto Giovanna prepara um bolo e mostra todos os passos para vocês Oi, proférrimos Ai! Eu vi de gravação Gente, eu tô de meia Ai, eu escorri aqui Bom, depois do erro de gravação posso falar sem cair, né? Vamos lá Ó, me deu uma vontade de comer um bolo hoje Então, nesse dia que eu vou fazer um exatamente O sabor é de baunilha Eu amo baunilha Não sei se vai dar certo, mas vamos lá Eu tô confiante, eu acho que vai ficar bom Tá, tem que pegar os ingredientes Vamos começar com ovo, leite e manteiga Vamos lá, vou pegar e já já volto com vocês Ó, já coloquei aqui a massa do bolo os 3 ovos e 3 colheres de manteiga Agora o leite Ai, gente Tá quase pronto, hein? Agora é só a gente bater lá na batedeira E enquanto tá batendo ali a nossa massa a gente já tá preparando aqui a forma, ó Nossa forminha vai ser do Mickey Ok Eu amo o Mickey, então vai ser dele Ai, gente, ó Já colocamos a manteiga Agora a farinha Vamos lá, vamos esperar Colocamos a nossa forma Nossa massa no forno E agora nós vamos preparar a calda A calda vai ser de chocolate Hum, esse bolo vai ficar delícia, hein? É, a gente tá dando quase o tempo de tirar o nosso bolo Mas olha como ele tá gigante Era pra ele chegar, gente Ali no vermelhinho Ele tá muito acima Ficou um bolo enorme Ai, amei Nossa calda de chocolate Tá ok, ó E o nosso bolo Tá ok Olha, ele ficou com a forma direitinha do Mickey Só aqui Que saiu um pouquinho Mas aí a gente ignora, não é mesmo? Ai, mas eu amei Agora a gente vai colocar a calda E eu já já volto Ah É ruim Deu ruim aqui O Mickey tadinho foi destruído Mas a gente vai tentar consertar com a calda Então eu já volto Calma, que deu ruim aqui Erros de gravação novamente Fomos, nós viramos o Mickey E aí ficou bom, né? Assim tá ok Tá ótimo E agora vamos colocar a calda de chocolate Tô recebendo várias mensagens de vocês Falando que na forma de silicone Que foi a que eu fiz o meu bolo Tem que esperar e esfriar Pra poder tirar o bolo A criança aqui Não esperou, né? Daí a carinha do Mickey Ficou toda Esfarelada Não deu muito certo, não Mas agora eu quero saber Vocês acham que o meu bolo ficou bom? Sim ou não? Falem aí Bom Sim, ficou bom Não ficou o melhor bolo de banilha do mundo Não é mesmo? Mas ficou bom Porque eu não sou cozinheira nem nada, né? Então Mas ficou ótimo Gostei Delícia Tchau 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 Tchau